Hoje é dia de jogar novamente Teardown com mods e hoje eu tô aqui neste mapa que é um parquinho de diversão com humanos. Mano, tô olhando aqui da janela da minha casa, bora lá pela primeira vez dar uma olhada nesse mapa que pelo jeito é muito maneirão. E aí cara, quem é você? É meu pai? E aí pai? Desculpa aí cara, olha ele inquebrável, ele não morre? Cara, que casa bonitinha. Bora sair aqui, que que eu tô fazendo aqui? Que que é isso cara? Caraca, que legal. Mano, é um playground de humanos, pelo jeito eu vou precisar destruir esses caras. Olha esse babão, olha o babão mano, e aí babão? Eu quero testar no babão essa minha nova arma que é o One Punch Man, ou seja, um soco elimina tudo. Vem aqui, e aí babão? Foi lá e deu um socão. Como assim mano? Que isso, cadê ele? Onde o babão foi parar? Que isso babão? Olha o babão dele aqui. Olha lá ele cara. Ele atravessou a parede invisível, não dá pra passar aqui. E caiu no limbo. Ouvi dizer que dentro desses humanos tem os órgãos cara. Tem o cérebro, tem o coração, tem o pulmão. Vou colocar uma bomba. Uma bomba nesse pequenininho aqui. Ah, mas a explodir não sobrou nada né? Ah, o do outro. Olha lá, dá pra ver. Ó, o maiorzinho deu pra enxergar. Deixa eu dar um tiro. Caraca mano, mas as balas são muito fortes. Olha isso velho. Será que tem cérebro? Olha, e não é que tem mesmo? Que legal. Deixa eu dar uma olhada dentro. Caraca, mas a bala é muito forte mano. E tem mesmo cara, que legal hein? Ó, o grandão dá pra ver melhor. Que legal cara. E esse mapa aqui é um mapa de destruição. O que dá pra gente fazer dele então? Vamos ver. O que acontece se eu dar um flash no... Olha isso. Caramba mano. Mas também eu usei uma arma muito forte. Deixa eu ver aqui. Dá um tiro aqui. Nossa, vai cair e vai bater. Que legal velho. Olha aí, voou o coração. Sério, voou tudo. Ah, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. E bora bater mil likes. Se bater mil likes, eu continuo essa série de Teardown. Ó, vou dar um tiro ali. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, eu não acredito nisso. Mano, é um mapa só pra destruição mesmo. Caramba, que legal cara. Ah não, o que que é esse cara na guilhotina? Será que é só eu cortar ali que vai cair a guilhotina? Vou dar um tiro ali ó. E caiu. E cortou a cabeça do cara mano. Caramba mano. Vamos testar outras armas. O que acontece se eu atirar aqui? Nossa, que legal. Ele caiu em cima do dinossauro. Nossa. Ah não, mano. Olha isso galera. Se eu atirar nele, ele vai cair direto nesse espeto. Aí eu fiquei com dó mano. Mas caramba também. Tem um... Olha esse tiro. Despedacei o dinossauro. Caramba mano. Eles vão cair e vão se arrebentar tudo aqui. Vão ser triturados né. Vamos ver. Dá um tiro nesse primeiro. Nossa. Em todos, em todos. Foram triturados cara. Que legal. Que você amigão? Nossa. Beleza mano. Esse mapa aqui é feito pra triturar os humanos mesmo. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Ah não cara. Peguei o trator moedor triturador. E olha isso daqui mano. Vou triturar o dinossauro. Mano, esse daqui é uma das armas mais potentes desse jogo. Esse tratorzão triturador. Caramba, esse dinossauro é forte cara. Porque esse tratorzão aqui eu nunca vi ele quebrar. Ó. Fizeram forte mano. Caramba. Nossa, quebrou. Quebrou. Vamos pegar esse daqui então né. Esse aqui ó. Caramba, esse é forte também. Vou dar uma volta pelo mapa. Ah não, vou ter que trocar. Esse daqui é muito mais massa. Olha os zumbis. Ah, achei os zumbis. Olha isso. Triturei os zumbis. Mano. Cara, deixa eu dar uma olhada nesses zumbis aqui. Ó, eu tenho um Kamehameha cara. Fiquem só vendo. Você não é tão bom assim. Deixa eu jogar bem de ladinho aqui. Eu quero ver o que ele tem por dentro. Ah, ele é igual o humano né. Tem o coração, tem o... Tem tudo né. Caramba, cara. Esse Kamehameha é muito forte. Ó. Voou tudo cara. Ah, e dá pra eu pegar também com a nossa arma de física aqui ó. E colocar ali ó. Esse mapa aqui é bizarro. Quem que... Um desses caras aqui desenvolveu esse mapa e realmente é muito massa. E aí caras. Olha a Mega Gun. Nossa. Caraca velho. Tritura mesmo. Que arma é essa cara? Olha isso. Mano, é a arma mais potente do jogo. Dá pra trocar aqui com tiros mais fortes. Que isso cara. E Mini Nukes. Nossa mano. Que isso cara. Essa daqui é a arma mais potente que eu já vi. Ah, essa cabeça aqui. Será que tem cérebro? Vamos ver. Tem. Gigantesca ainda. Olha isso. É mesmo, é? Bora reiniciar o mapa. Agora eu quero usar o dedo de Thanos. Thanos Snap. Deixa eu vir aqui neste amigão aqui e dar um bem na cabeça dele. Cara, e dá o efeito igual do Thanos mesmo. Vai tudo se decompondo. Ó, o cérebro. Olha tudo mano. Será que vai no corpo inteiro ou foi só na cabeça? Ah, eu acho que é só na cabeça. Só tem que acertar tudo ó. Ó. Caraca. E será que é só os humanos? Ou será que o seu dedo na casinha vai eliminar? Bora destruir essa parede da frente ó. Ih, pegou ali. Começou ali atrás. Nossa mano. A casa tá evaporando mano. Massa essa mal de Thanos aqui. Nossa, tá acabando com a casa inteira. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Quatro caras carregando dois. Vamos dar um soco em um. Pegar o final flash e destruir todos. Olha os caras deitados. Mano, olha esse flash. Pode ter um cérebro. Tá caindo no cérebro? Olha isso. Nossa, acabei com tudo. Pegou, acelerou e... Nossa. Olha, ele quase que voa. Caraca, acabei com tudo mano. Sai daí. E esse armagedon? Nossa. Seguinte galera. Tive uma bela de uma ideia. Bora spawnar a Mami Long Legs e jogar ela aqui no triturador. Mas antes disso, deixa o like e se inscreve no canal. Bora bater mil likes pra continuar essa série de Teardown com mods. Mami Long Legs. Soltou. E olha. Caraca, eu não tenho ideia de graça mano. Acaba com tudo. E o Dino? Vem cá Dino. Vem cá amigão Dino. Nossa, eu já destruí o Dino. Vem Dino. O Dino é forte cara. Um ovo. O grandão ali. Vem cá grandão. Soltou. Acabou com tudo. Vamos pegar o Foxy. Foxy vai ser massa hein. Olha o Foxy. Caraca, ele é forte mano. Olha isso, ele é muito forte. Caraca, ele quase quebrou a máquina. Ele quase quebrou o triturador mano. Que isso velho. Negócio forte. Foxy é forte demais. Esse carro aqui. Olha, é um carro mano. Freddy. Foi lá. E foi atingido. Olha isso. Galera, mano. Que mapa legal. Esse mapa de destruição de humanos. Bora finalizar. Colocando o Hulk. Para ser triturado. Bora triturar o Hulk. Nesse liquidificador aqui giratório. Soltou. Caraca, o Hulk é forte velho. Olha o Hulk. Vai acabar com tudo. Mas até o Hulk foi eliminado. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui. Comente aqui embaixo nos comentários. Parquinho de diversão. Parquinho de diversão. Caraca, cada hora que eu olho. Eu vejo coisa diferente mano. Que mapa legal. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Mas até agora para assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.